Fala galerinha desse canal tudo bem com vocês espero que sim espero que todos estejam bem muito bem-vindo esse canal aqui o canal de drone a gente vai fazer filmagens sobre tudo o que eu vejo na rua interessante para você é isso aí tudo o que eu vejo estamos aqui agora localizados sobre a Marginal Pinheiros na região mais ou menos de Panambi se eu não estiver errado se você conhecer bastante essa região aqui e eu tiver falta besteira me corrija coloca aí nos comentários aí curte já aproveita e já se inscreve se você é novo nesse canal é de paraquedas muito bem-vindo já assiste os outros canais os outros carnais e assiste os outros vídeos e os outros vídeos também são muito legais eu mostro como é o drone de jm3 pro algumas curiosidades e hoje a gente vai conhecer um dos hotéis mais luxuosos que existe no Brasil é isso aí rapaziada para você que é novo nesse canal já se se inscreve porque vocês vão ver hoje aonde fica um dos hotéis mais luxuosos que tem aqui no Brasil não mais luxuoso não né mas aqui também o hotel é muito bonito galera tanto é que nem hotel é chamado de Palácio Palácio Tangará galera esse é o nome do hotel pensa num hotel lindo aí aproveitando já fiz a foto de imagem para vocês esses dois prédios que estão aqui na frente também que eu achei muito bonito e fica numa boa localização também né tá bem diferente com uma loja da Porsche então imagina que beleza você mora aqui fica só namorando os carrinhos ali na frente só carro de milionário que tem aqui galera carro e prédio também né então aqui eu fiz uma edição de vídeo para vocês ver como que fica a essa imagem quando você muda quando você mexe um pouco com os filtros né que dá para você fazer um uma filmagem legal com o decimelite aqui desse DJM3 Pro dá para você fazer algumas edições então cabelo aproveitando para vocês ver a diferença de cor que deu tá aqui o Palácio galera dá uma olhada na aqui na arquitetura desse Palácio velho não é bonito galera olha só com DJM3 Pro para vocês poder usufruir dessa maravilha de imagem galera dá uma olhada nesse hotel como é bonito velho muito bonito eu fiquei assim olhando por essa imagem aqui em um bom tempo enquanto eu filmava até perdi o foco várias vezes mas cara ele é lindo demais inclusive aqui fica uma das suítes mais cara do Brasil é isso aí galera segundo um vídeo que eu vi aqui mesmo no YouTube do Estevam pelo mundo esse cara já passou uma noite aqui e ele disse que o valor segundo ele é 38 mil à noite mesmo só para você passar a noite aí galera segundo ele é a coxinha mais cara do mundo aí que custa quase 100 reais nessa coxinha olha essa imagem à noite cara linda demais velho não tive oportunidade ainda de filmar à noite mas quando eu passar aqui por perto eu vou filmar para vocês aqui à noite quero mostrar para vocês como deve ser esse hotel à noite olha essa imagem pessoal eu consegui aqui no Google que linda então quando eu tiver passando aqui próximo aproveito para vocês fazer um vídeo e colocar aqui para ver para vocês para ver se vocês gostam eu amei cara não me aproximei mais por respeito às pessoas né é para não ver ninguém ali e tal para invadir privacidade não mais uma certa distância pode sim porque querendo ou não é você pode não consegue ver lá da rodovia rodovia na marginal né só com o drone se você for até o local aí se você for até o local você vai conseguir ver essa maravilha aí e sinceramente rapaziada sinceramente pessoal pensa no hotel bonito eu queria passar só uma noitezinha aí só para ver como é que é errei minha esposa para ver sinceramente pelo valor eu não pagaria não galera sinceramente eu não teria coragem de pagar esse valor não deve valer muito a pena porque todo mundo inclusive o estevam que fez um vídeo aí se vocês quiser conferir depois dá uma entradinha lá para vocês ver como que é por dentro cara é muito bonito tem piscina lá dentro tem tem hidromassagem tem tudo que você imagina tem culinária tem chefe tem cozinheiro tudo do bom do melhor velho esse é isso esse palácio aí para receber só aqueles magnata mesmo que vem de fora para conhecer o Brasil fazer alguma reunião aqui de São Paulo né então cara vai se hospedar onde o cara vai se hospedar aí o o árabe aqueles cara que vem lá da Arábia com certeza vai gostar aí né pô vai ficar onde como ali no o Tangará mano muito muito com todo respeito só por fora já é encantador esse esse palácio né e tem algumas imagens dele que você consegue no Google em outros locais também que meu é muito elegante de ver e com medo até de se aproximar mais e ser cobrado a taxa por estar usando essa imagem que a gente tá vendo com o Drone então se você já gostou desse vídeo aqui tá gostando desse hotel deixa um like aí para gente se inscreva no canal compartilha com pessoas para elas conhecer aonde ficou até o mais caro do Brasil aí segundo algumas pessoas eu acredito porque olha a localização para ficar bem no meio da vegetação ali bem no meio das árvores então já é para a pessoa que for para esse local ela já ficar onde eu tô eu tô no final dessa rua aqui ó nessa setinha aí e daí eu mandei meu dronezinho lá cara espetacular cara eu gostei muito deixa eu mandar aquele hotel esse hotel aí é muito lindo se você tiver oportunidade de passar uma noite aí deixa nos comentários aí se você passou como foi né se você passou porque você tem ela tem uma né aí você tem que aproveitar mesmo agora a gente não tem só vai voando curte a paisagem ver como é bonito e tá bom esse prédio também achei muito bonito né você viu ali que tem uma uma casa para você jogar um tênis tal então é uma região gente aonde realmente só para quem tem né enquanto eu não tenho a gente vai ficando aí com essa imagem aí do do Drone da marginal Pinheiros aí tá carregado até que não tá tranquilo não tá muito trânsito mas já tá ficando tá dando horário de pico né aqui ó aqui é o rio Tieto Tieto não rio marginal Pinheiro inclusive esse rio tá passando pelo processo de limpeza muito legal então essa região tá ficando legal o rio tá ficando limpo e aí tem esse prédio aí e para ficar um pouquinho com adrenalina né galera eu tive quando eu vi essa passagem aí né para gente que é droneiro a gente já pensar pensa o que 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 a gente tem vou passar vou passar mas galera é o seguinte antes de passar aqui eu já tirei o retorno de home caso ele perca o sinal ele não tem que subir bata e caia né então eu coloquei para ele pairar então nessa opção se eu perder o sinal ele ficar pairando até eu conseguir sinal com o controle coloquei para irar e passei foi tranquilo mas na hora que eu tava passando lá dentro eu senti o sinal deu uma apagada e voltou mas eu dei uma embalada no drone para conseguir passar e também né fiquei reparando sentir a linha se não tinha fio vai saber eu acho que não né que ninguém solta a pipa aqui mas um fiozinho ou outro podia ter graças a Deus consegui concluir essa missão aí e são concluída mas ó fica aí um conselho para você que tem drone você quer droneiro você que está vendo esse vídeo aqui agora quando for passar em algum lugar que tenha teto sobre o drone caso ele perca o sinal ele vai querer subir para poder voltar até onde ele saiu certo então coloca aí modo segurança coloca avançado coloca para o drone pairar para não retornar para onde ele saiu dessa forma ele foi só do controle vai ficar paradinho pairando voando no alto até que você consiga o sinal aí eu já tava sobre tava muito próximo do controle e entrei nessa parte de cima que da hora olha uns três aí eu fiquei imaginando se tivesse alguém mas eu olha essa área dessa vista eu não sei que prédio é esse mas se você conhece que o prédio é esse aí deixa nos comentários aí comente aí ver se é para matar a sua curiosidade que que é eu gostei dessa parte aí entrei com o drone um lugar muito gostoso né você fica tirando ver uma paisagem tirar uma foto tem quem quem gosta de pensar na vida né mexer no celular um ótimo local não sei se é um prédio comercial sei que eu passei a seguir demais e cara quem é droneiro sabe como é gostoso você ver coisas que não dá para você ver lá embaixo né você não vai pedir para o cara do do prédio eu posso subir em cima para dar uma olhada não tem como o drone é possível você ver o que você quiser claro que pessoal eu tô vendo o que pode ver o que dá para ver se eu vejo que alguma pessoa não teria colocado o drone ali porque é né aí tem vai de privacidade da móvel oi outra coisa que eu achei interessante é que a maioria dos prédios principalmente aqui nessa região tem uma piscininha cara piscina não né piscina razoável acho que é um pessoal que mora né a parte de cima do prédio no último andar eu acho que é para quem mora no último em cara imagina você tá ali com a sua esposa na piscina à noite só curtindo a paisagem vendo ali os carro passando né deve ser uma vista incrível incrível mesmo qualquer dia pessoal vou vir aqui nessa região para filmar à noite toda vez que eu passo aqui na marginal pinheiros eu fico namorando os prédios porque fica muito bonita noite e né tem essa parte de cima que deve ficar toda iluminada cheio de luz então deve ficar muito bonito aonde eu tava da onde eu tava filmando tinha dois dois rapazes ali e os meninos ali foram mano muito de fina ficou ali fazendo companhia para mim eu prefiro que tenha alguém perguntando do drone e tal que aí a pessoa acaba fazendo companhia para mim né porque você ficar com material com material desse com valor né que tem um significado na rua para fazer alguma filmagem é complicado é difícil então acabou que o pessoal fez companhia para mim então se você tá assistindo o vídeo aí nem esquecer o nome dos meninos dá um salve aí já deixa um joinha curte compartilhe pessoal os prédios aqui estão todos todos tem um terreno aqui embaixo também deve estar bem nela em também não deve ser baratinho não porque ó tem esse outros prédios que a gente tava vendo já aqui já tô no final da bateria já galera eu cortei muito vídeo né então teve hora que eu fiquei assim babando naquele hotel olhando até o momento que eu fiquei parado assim eu conversando pessoal cortei então mas já deu deu mais de 30 minutos de voo olha essa olha essa vista que bonita velho o cara vem entra no na piscininha dele ali tal não sei nem se é piscina qual é o nome disso que fica em cima do prédio aí que é pequena né então deve ser outro nome não sei se é banheira não sei como é que fala se você souber já sabe né coloca no comentário aí corrige a gente e já acaba aprendendo um aprendendo conto espero que vocês tenham gostado galera que olha que imagem bonita essas coisas não dá pra ver lá de baixo cara não tem como então você que gosta de ver uma coisa diferente cara compra um drone um drone você vai conseguir ver o que você quiser galera quem gostou curte compartilha se inscreve no canal que é muito importante para nós vai ajudar bastante demais vou ficar muito feliz e até o próximo vídeo espero ter feito um vídeo espero que tenha passado algum conhecimento para vocês e ter mostrado alguma coisa interessante para vocês hoje mostrar o hotel o hotel mais caro e mais luxuoso aí no brasil galera meu deus é só do brasil imagino do mundo onde deve ficar o hotel mais cara do mundo quero nem saber não tenho dinheiro até mais e até o próximo vídeo